Olá, eu sou o Senhor Oculto e hoje estou participando do canal Luke Histórias Bizarras. Na época do nazismo, atrás de portas fechadas, médicos e cientistas realizaram algumas das experiências mais repugnantes e percubadoras em si do moro. As vítimas eram despidas ou vestidas em ternos de aviador e depois submersas em água, outros foram levados para fora e amarrados nulo na neve. Fala aí rapaziada, beleza? Quer assistir o vídeo completo? Aqui embaixo na descrição vai estar o link do canal do Luke. Acesse aí e assiste lá minha participação no canal do Luke. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.